BELACOR Ataque corpo a corpo 0 até 40 A intensidade de defeito aumenta a cada abate feito com a unidade Ah, ah Interessante isso aqui, hein Interessante, interessante Eu vou fazer, Arthur Boa noite, Agamemnon Fala pela presença, hein Sussurros na escuridão Sussurrador, demônio, mestre de fantoche Você pode me chamar de Deus Habilidade passiva, generação, cura por segundo A intensidade de defeito aumenta a cada unidade inimiga próxima com moral vacilante ou pior Alcança da habilidade de 30 metros Depois vira dos combatentes É tipo aquela regeneração que tem a facção Zolanesh Hum, vamos colocar esse aqui também Maciez e elasticidade A forma contorceira desse ser pode acariciar e provocar com calma em um instante E mover-se com um raio no outro Rapaz até... Tá, consegui falar Capaz de derrubar um projete do ar ou refletir de volta contra o inimigo Pode colocar esse aqui também, pulmão de aço Esse senhor berra comandos que podem ser ouvidos mesmo no campo de batalha Abafado pelos funéis do solo da guerra Vou colocar aqui miasma, fumaça, espelhos, pêndulo Que dá bastante dano Aparece respiradora também Pra gente ganhar experiência e liderança Acho que não vou liberar suas magias agora não Vou colocar pra você reduzir maltenção Emboscada Aqui, reduzir maltenção Cara, sabe por que que tá escrito acariciar ali no barulho de Belacor? Porque aquilo ali é uma descrição de uma habilidade Zolanesh Por isso Eu espero O problema é que agora minha renda está em incrível 700 né Esse cara não fez nem uma árvore própria pro Belacor, mas é bem triste isso Pior que tem gente lá nos reinos ainda Tipo, os sedutores do Belacor estão lá nos reinos Por que que eles estão lá ainda? Pai Neger Pai Neger Pai Neger M perpetual L parte Estranho! Pulverize-os! Eu vou destruir-os! Pox Brunner Pox É hora de nos divertirmos, filhos! Já estou sofrendo demais com o Império, para ter que me preocupar com o Fender. Reduz a manutenção aí. E aí sobra mais dinheiro para gastar com o Belacord. Por enquanto, Belacord, o que eu consigo te dar aí é 4 Guerreiro em Pesteado. Submit... para o Belacord. Estrela dos Ossos, pode ir para o Level 3 aqui. Alpes, vai para o Level 3 aqui. Caminhos para o Leste, Level 3 aqui. Rochas, Level 3. Consola danificada, não há nada que eu posso fazer no momento. Ah, tem que dar para reparar. E é isso. É uma boa, mas... Mas eu ia mandar ele para atacar os Orcs, já é um front também. Porque a região dos Orcs ali é boa para mim ocupar. Agora é mata todo mundo. Vamos atacar aqui com dois exércitos? Meu amigo... É isso que dá no fechar fenda. Sai um exército, surpreso dado, depois sai o outro. Eu não lembro que está defendendo. A cidade é morada e canabacuata, mas é muito morador. Nós vamos rolar. Nós vamos ganhar. A Pastelaria da Liberdade, infelizmente... Caiu. Acabou o pastel para todo mundo. Eu vou cobrar vocês... Em Cugat, um pai de fogo, Zernagrund é a capitão, né? Vai lá mesmo que eu vou me recuperar. Aqui vamos fazer o rito pra ganhar dinheiro. Eu vou te fazer morrer. Aqui vamos comer. O que é melhor? Pessoal é devagar! Bem-vindo! O Culto da Pestilência! Vou jogar uma cura naquele Nurgle ali que o bichinho apanhou. Tadinho! Carbinger! O que? Generadores explosivos estão aqui. Por que vocês estão aqui, amigos? Se meteram em uma enrascada das grandes, hein? Tem um morteiro lá no fundo. Um. 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 Vamos jogar uma pesquisa no meio dessa zona ali. Esse é o que nos perdoe O que é o Nergle? O que é o Nergle? Isso me ajuda, Nergle. O Sassi. O Sassi Durkamp, os braços que não têm a vida foi doido. Mas o que eu, Nergle, o Minas Descenters, o líder do Cegro, 중2, é o Dros dress. O Morena do Cegro do Cegro do Cegro. E o que eu, Nergle, o reino do Cegro do Cegro do Cegro do Cegro do Cegro? E o que eu me entrego? Eu, Fred É isso Puro General Puro General Falei, Fritz. Boa noite. Valeu para a presença aí. Eu trago a brilhante. 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 Minha espelha! Que espelha? Estou indo! Destruí-lo! 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 Estou indo! Destruí-lo! Destruí-lo! Equipar o Belacor Tem que ser level 2 pra fazer isso aqui Então faz primeiro de corrupção Vem corrupção que já tá sem, né Faz controle, então Cadê, Belacor? Deixa eu ver se eu quiser colocar aqui pra você Consigo Você é um senhor literalmente genérico até o momento, né Deixa eu ver se tem alguma coisa pra fundir aqui Inclusive eu tô com a lança de chaga de corna ainda, né Ele não vai pegar de volta de mim Porque eu nunca vou voltar no reino Vou deixar com o Belacor Aí deixa pro resto necrótico com o Gaff Que é o item na idade dele Croiolâmina pode fundir com esse daqui Olha, fundi uma Croiolâmina Pra ganhar uma Croiolâmina, que merda, hein Que literalmente merda Fundi esses dois aqui também Fundi esse daqui Ahn, que mais? Esses dois aqui Que mais, que mais? Bastão Outra Croiolâmina, meu Deus Só tem esse item no jogo? Sai daqui, velho A unidade passiva é regeneração Hummm Se liga no Wombo Combo, hein Se liga no Wombo Combo O Belacor Ele já tem uma skill Que faz ele regenerar Quando as unidades em volta dele começam a correr Do inimigo Se eu colocar esse daqui Ele terá o dobro de regeneração, amigos Hehehe Um pouco forte Se bem que ela não vai compensar Pega a resistência global, vai ser bem mais útil Hummm Vou botar na armadura Ah, então Por isso que eu mudei de ideia Por causa do cap de... Oxi, sumiu o item que eu coloquei Por causa do cap de regeneração Oxi Vamos botar isso aqui da armadura Que é o que eu tenho no momento pra usar Ah, item encantado Temos o tomo cromático Pode ser o tomo cromático por enquanto Auxiliares E aí, Vigário? Boa noite Todos estamos, velho Pandemia é feito isso aí com a gente Chance de palhar peste Cuso de recrutamento reduzido Fanático Não ajuda muito Cético É bom Bandeira da chama eterna Também interessante Estandarte da glória do caos Pode ser Causa medo e pavor Atira esse cético Coloca essa bandeira da vitória profana Pronto Equipei ele como eu consegui Gabriel Medeiros? Quem é Gabriel Medeiros? Será que se eu fizer uma emboscada aqui Mostra a marcar aí na beach Aqui, inclusive eles abandonaram o bechado Só que se eu atacar agora também Ah, Monteiro, velho Não é Medeiro, velho Tá, pra onde que eu vou mandar você, Belacor? É o seu primeiro alvo Coração do Vulcão 18 malandrinhas ali Vem pra cá Que calor, que calor, que calor, meus amiguinhos Capital do Nergo Ah, esse daqui Esgoto submerso Acima do final de Nors Em cima de plataforma congelada Boa noite Coromandis pode colocar level 4 Está congelando Só se for no último círculo do inferno Tão calor Deve estar Tá congelando O cara tem acondicionado, né, velho O cara desse não merece nem bom dia Fala nada Tá, tem dois full stacks agora Que vai me preocupar de Moedor, velho Parabéns pra facção do Yuri que conseguiu passar pelo meio do Império Ogro Que foi construído em cima do Império Antigo Pra atacar o Tidorf Você tá de alias com os Orcs, cara? Ah, não, velho Não acredito nisso Ah, eles vão devastar uma caralhada Esse povoado, meu Tem que fechar essas fendas aí, velho Urgente Assim eu consegui fazer alguma coisa Opa, peraí Crianças favoritas O pai de todos ama cada Nurglet profundamente Seja ele um pastor longevo de sua peste Ou esteja ele destinado a uma existência breve E explosiva como munição virulenta de catapulta Interância mais quadro para os Nurglets Ok Ah, essa aqui tá fechada Vamos fechar aquela ali agora Epílogo Tem epílogo? Eu nem sabia, velho Primeira vez que eu tô vendo isso Na festa da morada, Kulgarf agita o Caldeirão Fervente O lado do senhor é o mais recente espécime Na esperança de criar a peste que contaminará até os deuses Mas quando ela ficará pronta? Como um bom cozinheiro, o putrefante não tem pressa Saberemos quando os deuses começarem a esmorecer Enquanto isso, o conselheiro desbrava a terra Ao lado do companheiro das penas brancas Enfim, a maldição foi quebrada O tomo das cilas repleto de magias e segredos Cai nas garras do conselheiro Contudo, no instante que começa a lê-lo A vista fica turva E os olhos padecem esbranquiçados Ele perdeu a visão Aê, explicou o que eu queria Por que ele fica cego, velho? Agora a gente sabe, velho Nosso mestre não te descartou Disse o Corvo Branco Sua visão não é necessária Onde estamos indo Serei seu eterno vigia Caralho, velho Todas as minhas dúvidas estão sanadas agora Muito bom, velho Muito bom, muito bom E eu não tinha visto isso aqui Essas culpas aí Mas, enfim Não dava pra saber que tinha um prólogo Oi, piloto Muito foda Desculpa, eu cometi erros Desculpa, eu cometi erros Esse é o prólogo do... Do 1, na verdade Eu acho que eu recupero aqui ainda Mano, isso não faz sentido Recupero mais na minha terra Dos inimigos Do que na minha terra Tá, você vem pra cá E faz aquela fenda ali Eu cliquei no herói Mas tudo bem, velho Já foi O importante é fechar a maldita fenda Vamos fazer a nossa zona Meu Deus do céu É É, bem provável que o Três doido passe em paralelo Agora ele já está no estágio Que ele pode falar finalmente A famosa frase, velho Agora que não ficou cego Ogres, my lord Ogres, my lord Ogres, my lord Pode colocar aqui Essa Aralto da peste Tem até aqui O cânono de pegar o deus É o Yuri, velho Eu acho, sei lá Eu acho que ele quis leve mesmo Sei lá, mano Essa campanha A gente esquece que ela existe Importante a campanha culminada Quer que minha mosqueda não falhe Quer dizer, minha mosqueda falhou Eu vou te fazer E eu vou ter que lutar Porque as baixas estão moderadas Vamos lá Vou atacar o vapor Deu preocupação E eu vou me encontrar O Av Nargo O Av Nargo O maior demônio do Av Nargo Ah E esse tirinho aí machucou, hein Vamos aglomerado Eu vou parar o corpo feio Eu vou atacar esse cara aqui para não fugir Eu vou atacar esse cara 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 Eles vão se descarar! O Pag-Farer, se derrubar! O Pag-Farer! O Pag-Farer! O Pag-Farer! Desista, amiguinho! A qualquer momento... O cara vai fugir ainda, vocês estão brincando comigo, né? O Pag-Farer! 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 O Pag-Far! O Pag-Farer! O Pag-Farer! O Pag-Farer! O Pag-Farer! O Pag-Far! 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 Por que você... Pulverize-os! Eu vou te fazer grato! Por que você... Minha câmera virou muito. Agora tá certo. Você... Calma. Respira o jogo, não fiz nada. O que é isso? Vitória pica... Mas que eu não preciso conseguir nada não, velho. Tacarei. Mas agora que acabei a campanha... É tipo... Jogar realmente Total War como deve ser jogado. Fazendo o que você quer fazer no mapa, e não corrida maluca. Plague drones! Plague bears! Plague bears! Rot bears! Doe ele! Vem com o melhor que você quer. Agora... Exercícios. Após o melhor que te derrubar. Fazer lhe atitudes. Vem com o melhor que você quer. Vem com os teus inimigos. A sua E. Vem com os inimigos. Vem com as ouvidas. Vem com os inimigos. Vem com as armas. Eu vou fazer o que? Eu tinha nada de ser subida na muralha, de ser desistida Por que vocês fazem isso comigo? Eu tenho nada de ser destruído Eu espero que vocês tenham feito! Eu sou a proximity de um outro lado Para os que vocês querem entender Ele vai buscar o caminho Eu vou guardar só Eu estou querendo Eu não quero... Eu vou guardar só Já encheu o saco dele essa semana, é sempre o famoso aguarda, aguarda, acho que não vai dar em nada ali. Desculpe! Ele é parado com o meu veneral aqui, velho. Olha que ele está numa mosca voando e está preso no portão, velho. Criatão de fogo! Cão de fogo! Oh, não! Pô amiguinho, sai dai velho, não tem ninguém te trabalhando mais não Entra, faz alguma coisa, tá com alguém Esquece, mosca ponta XZ parou de funcionar Como dá-lhe recuado? Nem assim, velho Desculpa nos debuts A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que isso que trabalha de tester? É o primeiro lugar fazendo todas as coisas. Ajara. Achar bug é comigo mesmo. O que eu percebi agora? Coloquei o mod na pasta e ainda não tem o pixel branco aqui na esquerda. Acho que eles não colocaram isso ainda, que tem no 2. Acho que quando você coloca o mod aparece aquele pixel branco aqui no canto esquerdo. Não tem nada disso ainda. Zona. Achar bug! O que você quer ver?! O que você quer ver não é? Achar bug! O que você quer ver se você quer ver? Depende pra você. Viu! Tênio. Achar bug. Viu galera! Viu gente! Pega o ar, cara! Pega o ar, cara! Pega o ar, destruição! Como você adora o moedor de almas, Belacor. Você é meu, Belacor. Você pode pensar isso. A escuridão. A voz do Thorin com a voz de Belacor. O autor que faz o Thorin tem a voz grave. É o cara que dublou o Thorin, o Belacor é o Thorin, do Filho do Hobbit. Sim, é ele mesmo. Thorin escuro de carvalho, é a voz do Belacor. Richard Armitage é o nome do cara. Minha cabeça deu uma olhada explodida quando eu descobri isso. Caralho, é o Thorin, velho. Não, mas não é dublado. É legendado mesmo, velho. Ah, tá. Nunca vi dublado, ué. Warhammer tem dublagem, eu já não estou sabendo. Mandando a galera para fechar as fendas aqui mais longe, porque eu acho que não vai aparecer mais nenhuma por aqui. Pelo menos esperamos que não, né? Se aparecer mais fendas, eu desisto de continuar jogando a campanha. Eu quero brincar um pouco pela cor. A Criação da Verde é fechada, vai aparecer mais tarde. Eu quero brincar de tudo. Você vê que a provoca de tuberculação, você não tem medo. Eu quero brincar com alguma coisa. Talvez eu até perca a cidade que tem um exército ali em cima Pode colocar qualquer pesquisa agora, porque... Para onde... Tem que ver se falta fazer uma conquista de Nurgle Deixa eu ver aqui na minha Steam Aproveito e faço tudo nesse save aqui que der Ai, que calor, que calor, que calor Ah, sim, esse de vitória é muito difícil e falta mesmo Mas só vou fazer quando eu conseguir pegar o negócio para tirar as trapazes Ah, sim, esse de vitória é muito difícil e falta mesmo Boa, Gragge Boa, Gragge Esse aqui eu acho que vou tentar defender, velho Esse exército é muito sinistro, mas vou tentar defender Porque aqui tem muita gente Como é que eu vou segurar tudo isso de moedor de alma, meus amigos? Como é que eu vou segurar tudo isso de moedor de alma, meus amigos? Que eu não faço a menor ideia Definitivamente dividido, a galera não vai ser uma boa aqui Definitivamente dividido, a galera não vai ser uma boa aqui Diversão Deputado Paral rencontrando Paz barreiras Na cara ele começa brigando com o elfo na campanheira, hein? É o que, elfo negro? Glória! Quase! 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 Ah é, tem a missão de busca, eu lembro do Heorin falando isso aí Que ele tava putado com as irmãs Javelorn E aí A taliban Lurches E aí 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 Eu passo a melhorar essas torres do meio aqui agora e reza, velho É um exército muito sinistro Mas estou fechando as fendas, então já acaba essa festa deles. É só um incômodo temporário. Filho! É só ficar atirando para o Elliot, então a gente vai para cima, né? Qual é o jeito? Estão indo pegar esse ponto aqui? Acho que está. Se não eu consegui uma torrezinha ali. Lá! Melhor! 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 Nergos! Eu tenho um pedaço! Ruiz! Nossa, o Mordredjama do Slaanesh não tem projétil. Estou pronto. Estou pronto. Não, não. Ok. Se alguém sobreviver para fazer isso. Aqui é muito projétil. Vamos lá. Só mais cem. Mais trinta. Mais trinta. Vem. 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 Um. Obrigado. Vem. Vem. Taliband. Vem. 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 Agora é hora de agradecer o carinho com o projétil. Vem. 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 Conheça. Infecções. Protesteros. Mas não vai conseguir? Notícia. Cont posição. Taliband. Vem aqui as crias do caos também Porque a ajuda aqui é muito bem-vinda Não, só dentro do ponto 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 E o que é muito moedor Para que tudo isso O que é que a gente mata? O que é que a gente mata? O que é que a gente mata? Você não vai me matar. Pronto para matar! O tiro da toy foi parado por essa árvore, gente, essa árvore aqui, esse galho morto que vocês estão vendo, parou um tiro da minha toy level 4 Acabei de ver ele colidindo no ar aqui, meu deus As árvores continuam sendo a coisa mais poderosa do Vergrimer Descobre um filho Acho que vai ter tempo de matar mais um moedor não Tiger Flamengo O tempo O meu tiro Flamengo Pronto Certo Virgo Em seguida Vamos rodar Flamengo Abre Flamengo 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 Ok, depois resolvemos essa treta aí. Ok, depois resolvemos essa treta aí. Luta do jardim, faz tempo que não apareça aí. Vamos tocar os sapos aí. Beleminente... Beleminente... Dá licença aí, amiguinho. Você vai criar... Tão muito mudança. O pai está aqui. Tinha aberto esse passaralho aqui. Tinha aberto esse passaralho aqui. Ok, o Gaff. Vamos pegar o Zarnagrund. Fazer umas experiências com os anões do Chaos aqui. Dois turnos para conseguir uma parada, velho. Ah, já luta, peraí. Tinha aberto o Zarnagrund. Tinha aberto o Zarnagrund. O Zarnagrund. Deve arriscar a brigar. Deve arriscar a brigar com o Dragão? Não vou arriscar. Vou colocar a resistência Feitiço reduzida, não. Põe a resistência física pra gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Comece! O que é isso? Não consigo cair! O que é isso? Não! O que é bonito é, só não há chute. Essa miau ingui abandonou o exército inteiro dela. Sai correndo lá para a Travel Folders. Não me bendiga. Não dá para o seu hotel! Eu não vou... É o meu! Agora ela se voltou. Nunca me amei. Ele não pode romper o seu do lado. Você não vai me despedir? Eu vou nem chegar com os meus besteados ainda. Vou invocar um desse aqui para pegar os arqueos dele. Esse cagão dela é bem mais bonito do que o outro, pelo menos para mim. Pega ali. Vem cá, outro sapo. Preciso de você ali. Está vivendo parasita infinito. Não tem nada. Ela está me arrebentando. Está vivendo parasita. Não esperava menos, mas caralho. Não esperava menos, mas caralho. Não espera menos, mas caralho. Eles são secos! Estão voando da iniciativa. Não tem nada. O item tem um de ataque mágico, ou de ataque, a própria é difícil tirar qualquer coisa que seja. Até como que não tiraram ele dali? Eu acho. Vamos derrubar um balão também. Vou jogar essa peixe aqui nessas três unidades deles. Aí, espalha do Espírito Coneira. Sai daí, saco! O saco que eu pedi pra sair tantas vezes já, velho. Sai daí, saco! Sai daí, saco! Sai, saco! Sai, saco! Sai, saco! Sai, saco! Ah, estamos sustentando a terracota. Esse eu não tinha visto. Pode ser, não problema. Tira! Apoio! Destrói! Apoio! 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 Vamos ver esse cara aqui, mano. Abre o bucho também. O sapinho derreteu ali, velho. Apoio! 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 Tem você mesmo! Eu não sei o que é que ele está com a munição! Eu não sei o que ele está com a munição, mas eu faço questão de derrubar ele. Sério, ele tem que cair. Que desgraça, que desbalão! Isso não é uma ameaça para ninguém, então esquece, joga os poderes restantes para a cota. Não! 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 Eu não... Não! Não... Tenho que se referente! Atacca! Magic King! Regal! Narbols Carol! Cali-Man! Deboito com todo mundo! Cali-Man! Um dragão levou 40 correndo! Aí dá uma vergonha! Tá bom, pode só matar esse consagrado aqui! O negócio foi louco! É legal a animação de morte dele! Dá pra realmente sentir o peso do bicho caindo! Foi o que ela disse! O negócio foi louco! Não vale a pena! 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 Pogs! Sim, eu vou pegar um... Canhão de Relâmpago Dimensional! E Cavaleiros do Caos! Porque assim... Se bem que os Cavaleiros do Caos... Nossa! Já sei que eu vou jogar esse aqui! Belacor! Meu querido Belacor! Você vai ganhar um presentinho agora! Belacor! 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 Eu posso não ter os Guerreiros do Caos, mas a gente dá um jeito! Belacor! Belacor! Eu vou jogar aqui os entrepostos! Belacor! Rape! hma! Não dá pra fazer... Por que? Não dá pra ser por voados disponíveis? Oxi! Tá sem capital? Skarbrane? Porra-se! Northman Cup! Artesano! Sua vontade! Hum... Estou em uma vez! Porra-se! Do nada eles querem gritando no meu ouvido! Deve ser o rastro-de-frudo mesmo! Pulverize eles! Ainda tá fazendo vitória piga? Caramba! Vou atacar então! O melhor susto? Qual que é o melhor susto do Alien? Qual que é o melhor susto do Alien? Opa! Cuide-se! É melhor susto do alien! Eliminir em batismo! Ah, mas se atirar arma no alien ele não sente nada, ele só dá um Wii, puxar esse synth aqui e sai correndo e volta. Que lugar mais aberto. Esse aqui é o que eu espero que tenha na Bastidade Bretoniana, porque tem que ter espaço para a Cavalaria se mexer. O rei do Senhor! Eu vou ajudar a quebrar o portão aí que vocês vão ajudar mais, né? Cara, que bizarro! Repara nessa parte aqui, nessa parte do meio, aqui e aqui. Que porra é essa, mano? Render Distance de 5 metros? Que merda é essa, velho? Não, eu vou ajudar mais a quebrar. Que bizarro! Vem! Deixa minha torre, velho! Deixa minha torre, velho! Deixa minha torre, velho! Abra a boquinha, ó! Vem! 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 Oh, my God! Oh, my God! Raise the price! Game of the Marvel! O que é isso? Eu quero que ele mordido lá atrás, só não perdi muita gente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPAREM-LIM O que é isso? Um belo laguinha. Por que colocar muralha no laguinha? Sei lá. Toda vez. Um bastião de Nurgle. O voo, mestre! O mais velho, né? Na natureza é sempre assim. O mais velho sempre apanha pro animal mais jovem. Animal Planet me mostrou isso muitos anos na minha vida. Mas o mais velho não quer brigar, só quer proteger a comida dele. Tanto que quando eu separo, eu só preciso tirar o mais novo de perto. O outro eu não preciso fazer nada. Dissolve... O mais velho! E o pior que isso é desde quando o mais novo era mais jovem. Porque ele era bem pequenininho mesmo, bebê. Porque... Antes ele tentava avançar na comida do mais velho, só que aí o mais velho... A gente só rosnava e... O outro era correndo. Mas depois que ele conseguiu começar a bater, né? Aí... Esquece. O velho! Poxbredo... Nome... 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 Eu sou o Harbinger. Você é meu, Belacor! Você é meu, Belacor! Bom, pelo menos de velhice ela vai ficar mais velha que eu. Agora obviamente pode acontecer uma fatalidade aí que possa levá-la a óbito. Fechado! A marcha de desespero! A gente vai ter rebelião? Ostermark, Beschaffen... É porque o Guernherme só tá uma bosta, cara, e quando a gente vai tacar lá? O meu tem que abandonar por causa do Manfred. É, que Slaves tem bastante marco mesmo, eu lembro disso aí. É que querendo ou não, o Slaves é o protagonista dessa campanha aqui, né? Os demônios mesmo vão brilhar na campanha combinada lá que vai ser o fim dos tempos, né? Pelo menos tudo indica que vai. Mas essa aqui é Slaves, 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 pra sempre. A Cataia ainda tá perdida, ainda tá entendendo no reino, tem vindo alma, tipo... Por que, minha filha? Tem nada pra selar. Tua espada... A espada escrava-se, tudo bem resta... Tem nada pra selar do Marqueiro. Tá, eu vou substituir você vai. Padre negli... Aparece! Nada mais justo do que depois do que você fez encontrar... A MIAWING! A MIAWING! Ah, eu falo!